Oi gente, bom dia hein? 11 horas da manhã. 11 horas vocês já sabem né? Vou ligar a TV porque eu tenho certeza que o Bem na Hora vai começar. E tá aqui ó, Bem na Hora, quarta-feira, véspera de feriado, amanhã, finados, olha só, feriadão hein? Tem muita gente que vai emendar, que coisa boa, se você vai emendar, ótimo. Aproveite mesmo com a sua família aí, reúna a família pra curtir esse feriadão, chama todo mundo. Eu sei que depois dá um trapalho, fica gostoso né? Bater papo aí com a família. Esse programa aqui você sabe que é bem família. Ô gente, mas tô aborrecido, que coisa chata que aconteceu ontem em Nova Iorque né? Mais um atentado envolvendo aqueles caras que pegam o carro, saem atropelando todo mundo. Saem atropelando todo mundo. E eu fico assim pensando, como é que pode uma pessoa fazer uma coisa dessas né? Ontem oito pessoas perderam a vida, oito pessoas perderam a vida ontem em Nova Iorque. Meu Deus do céu, o mundo precisa de paz né gente? Paz pra esse mundo, paz pra esse mundo, Ronan. O que já se fez, e a força da paz, olha a força da paz tem que estar com a gente outra vez. Não é possível, né? Temos que parar com isso, com essas coisas absurdas, com pessoas que perdem a vida de uma maneira assim estúpida, estúpida. Que coisa. Bom, mas vamos lá. Esse programa aqui você sabe, só mostra o bem. Hoje é a história de superação daquelas que a gente fica até sem palavras para explicar. Eu sempre quando volto a matéria eu quero falar alguma coisa, mas essa a gente não tem nem palavras para a gente buscar, para explicar a história do Marcelo Correia. Essa história do Marcelo é fantástica. Ele encontrou na arte da dança uma forma de superar dois derrames, gente. É. E daqui a pouquinho eu vou mostrar tudo isso para você. Porque antes eu quero chamar a minha turminha do bem para fazer o programa comigo. Isso mesmo, mande a sua mensagem para o nosso WhatsApp 18997307493 ou entra lá na nossa página no Facebook e fique ligadinho aqui no Bem na Hora. Nós vamos mostrar essa matéria linda e aí é importante que você assista, veja direitinho com todos os detalhes e depois comente com a gente, tá bom? E como eu gosto de dar exemplos do bem aqui, exemplos que venceram na vida de alguma forma, de pessoas que venceram na vida de alguma forma e deixam algum legado para a gente, coloque a foto da Dona Nora aí, tem? Dá uma olhada na Dona Nora. Gente, essa senhora aí, a Dona Nora, ela tem 93 anos e até hoje pratica natação. Ela é filha de pais esportistas. Ela conta que começou idosa nas piscinas. Ela começou com 69 anos, quando ela decidiu competir em nível internacional para buscar um novo ânimo. E olha que exemplo bom, minha senhora e meu senhor. De repente vocês estão aí deitadão no sofá e tal. Ah, já passou meu tempo. Passou nada. Olha aí. Você sabe qual é o segredo dela para enfrentar a melhor idade? É encarar a velhice com realidade e mais um desafio. Gente, a Dona Nora tinha tudo para não dar certo. Sabe por quê? Ela nasceu na Itália na época de Mussolini. Foi banida da escola. Virou fugitiva de guerra. Viu o pai ser sequestrado pelos nazistas. E sofreu traumas que levaram a uma vida de superação. E hoje ela fala que a natação é o seu remédio para a tristeza. Que exemplo, que exemplo, gente, que exemplo. A gente fica feliz. Nós buscamos essas coisas aqui só para mostrar para você aí de casa, sacudir você do sofá aí para você praticar esporte, viu? Ou uma atividade física. Sempre é bom. Bom, você já viu aqui no Bem na Hora a história de superação de vários tipos. A perda de alguém que você tanto gosta. Superar uma doença. Ou até mesmo a balança. O de hoje não fica aquém, não. Você vai conhecer um bailarino que viu na arte um jeito de superar dois AVCs. O popular derrame. Vamos lá. Vamos começar a acompanhar mais essa história de superação agora. Preste atenção. Deixo o que você está fazendo aí em casa. Preste atenção nessa matéria. Depois vamos comentar juntos aqui. Roda. Viver a magia do balé e sentir a emoção de aprender os primeiros passos ritmados com pura delicadeza e sensibilidade. O professor de dança Marcelo sabe bem o valor desses compassos que enchem o coração de quem tem paixão pelas sapatilhas. Ensinar os pequenos é voltar à infância, quando ele ficava dançando em frente à TV, sonhando um dia encontrar o caminho da arte. Eu comecei aos 10 anos de idade. Eu estou com 43. Então faz 33 anos. Desde pequenininho. Assisti o programa do Chacrinha. Era criança e ficava meitando na chacrinha. A mãe ficava abrindo a Marcelo. Dançando com a mulher. Fala, mãe, eu preciso dançar. O amor pela dança que fez o Marcelo crescer como profissional, também trouxe força para vencer o obstáculo que interferiu na saúde dele. Abre o pé, todo mundo junto, cabelo. Em 2008, o bailarino viu um sonho sendo ameaçado. Ele sofreu um acidente vascular cerebral, o popular derrame, durante uma aula de balé. Por isso, a dificuldade com a fala. Eu estava dando aula para as crianças, Ana Maria. Era uma sexta-feira à tarde, umas quatro horas da tarde. Eu estava dando aula e o maruninho olhou para mim e falou, tio, você está todo doutor. Eu estava muito distante, mas eu percebi que eu não... Para mim, eu estava normal. Mas eu não estava falando normal. Estava meio torto. Ela falou, tio, você está todo torto. Eu olhei no espelho. Estava todo... Do lado esquerdo, a boca. E eu não consegui me mexer. Aí as crianças foram me socorrer. Chamaram a ambulância. Aí veio. Fiquei internado 18 dias. Totalmente... Fiquei totalmente torto, totalmente paralisado. Fiquei muito depressivo, muito triste. Aí o médico falou que eu ia voltar. Eu sempre fiz muitas atividades. Não fumava, não bebeu. Fiquei, você vai voltar. Dois dias depois, passou por um novo AVC. A vida nos palcos parecia estar encerrada. Depois de... Eu tive um dia 8, no dia 10 eu tive outro. Então foi logo na sequência. Foi na sequência. Aí fiquei paralisado totalmente. Torto, não conseguia fazer nada. Foi um horror. Aí voltei e montei uma companhia. Que é a Dançata. A companhia de dança de Aracatuba. Que eu dirijo, coreografo. E eu montei esse grupo para dar uma incentivada. A gente apertei os festivais também. Com esse grupo. E eu voltei a dançar com ele. Só que eu danço bem menos. Mas eu não perdi tudo, não. Eu consegui fazer uma porção de... Mas o tio Marcelo, assim como é chamado pelos alunos, não se deu por vencido. Se dançar já não era mais possível, ele continuou fazendo o que sabe fazer de melhor. Dando aulas e montando coreografias de grande sucesso em festivais. Isabela e Melissa chegaram a ser premiadas com as coreografias montadas pelo tio Marcelo. Mais difícil que encarar as cobranças do professor, foi vencer a timidez para dar uma entrevista. Ele é bem legal e eu acho que ele explica bem as coisas. Você aprendeu bastante? Sim. O que você aprendeu com o tio Marcelo que você vai levar para a sua vida toda? Acho que a disciplina. É importante no balé a disciplina, né? Eu acho que ele é bem legal e exigente. Ele é exigente? É. Em que sentido? Ele cobra muito? Ele ensina bastante para ficar bem bonito. Este grupo também foi premiado com uma apresentação montada pelo Marcelo. O troféu é exibido com orgulho pelo bailarino. Eu coreografei o nome da coreografia de Aprez, uma música da Mercedes Souza. E Mercedes Souza é argentino, né? Eles ficaram encantados com o nosso trabalho. Nós vendemos um riff, vendemos um pão, vendemos um bolado. Vendemos tudo e fomos para a Argentina. E pegamos o primeiro lugar nesse trabalho de contemporâneo. Era um grupo adulto, um grupo juvenil. Vem aqui na Léa. A gente foi e pegou o primeiro lugar. Ficamos muito felizes. A empresária de Birigui, que abriu as portas para que Marcelo continuasse a exercer a profissão, buscava por qualidades que ela encontrou reunidas num só profissional. Pontos positivos que tem como essência a alma de artista. O Marcelo está com a gente desde o ano passado e veio a somar ao grupo da escola. Nós inauguramos, como eu disse, a escola em 2009 e sempre com a proposta de melhorar a parte técnica e artística da escola. Então, nós buscávamos um profissional que tivesse esse potencial não só artístico de coreógrafo, mas um potencial de professor técnico. E o Marcelo veio a somar com a gente nesse sentido. Além dele ser um excelente coreógrafo, ele é um excelente professor. Pois é, gente, que exemplo esse do Marcelo, hein? Que exemplo. Tem pessoas, Deus faz as coisas certas, né? Tem pessoas que você vê, ele passou por isso, por dois derrames, vamos dizer assim, por ABCs, e de repente se superou. E como ele superou esse problema que ele teve, ele hoje serve de exemplo para toda essa turminha que você viu na matéria. Que bom, que bom. Você é fantástico, viu, Marcelo? Mas eu também quero aplaudir a Leia Abreu, né? Aplaudir a Leia, porque ela que tomou essa iniciativa, ela que é empresária, professora de artes, tomou essa iniciativa de trazer o Marcelo consigo para fazer esse trabalho tão bonito que nós mostramos aqui na matéria. Mas vai ter mais. Calma que vai ter mais. Bom, vem comigo agora, bem rapidinho aqui, deixa eu dar um toque, deixa eu ver o pessoal que está me acompanhando aqui. Aproveitar para mandar um beijo para a Giovana, a filha do Alemão, que sempre participa do programa, nos ajuda aqui. É da turminha do bem. A Giovana fez 16 anos essa semana. Parabéns, minha querida. Quem mais? A Ivanilda, a Ivanilda de Rancharia, ligou de manhã e pediu para mandar um abraço para o cunhado dela, que é o Santo Vieira. Está mandado aí uma abração para o Santo Vieira, que está fazendo aniversário hoje. Parabéns, Santo. A Ivanilda disse que não perde o programa nosso. Que bom, que está fazendo almoço e prestando atenção em tudo que passa aqui. Então não derruba a tampa da panela e vamos embora, tá? Beijos, minha querida. Quem mais, hein? Ivan de Clementina, está vendo o programa, Eliane e Júlia de Pereira Barreto estão vendo. E bem rapidinho aqui no WhatsApp, olha, a Daiane, o Bem Olímpio, Viviane, Daiane, Cristian Martins. Ela está no Balneário de Camboriú. Olha só, vendo a gente, que bom. Está bem aí, hein? Está muito bem. Bom dia, Beatriz, bom dia, Conceição, bom dia, Claudino. Quem mais? Gleice de Jesus, o Wilson de Lima. Alô, Luiz Barreto. Obrigado pela audiência, obrigado pelos parabéns. Cristiane Dias, todo esse pessoal. Ela é de Sossimbrá e também está vendo o nosso programa. Para você que está vendo o programa, eu faço uma pergunta agora. Você sabe que dia é hoje? Não? Hoje é dia de feira no Super Bufato, gente. Então vai lá agora mesmo, aproveitar os melhores produtos com economia. Seu produto selecionados com todo cuidado, para que você escolha sempre o que há de melhor. Toda terça e quarta é muita variedade, muito mais economia e qualidade esperando por você. Olha só. Toda terça e quarta tem feira show de frutas e verduras do Bufato. É preço baixo, ainda mais baixo. Vem! Pepino caipira, 25 centavos o quilo. Repolho verde, beterraba, berinjela, 98 centavos o quilo. Ovo branco grande, bandeja com 20 unidades, 4,97. Batata congelada Copacol, 2,12,98. Mussarela, zacalate, 14,98 quilo. A cada 50 reais, concorra a quatro carros. Mufato, faz bem feito. Faça a feira com muito mais economia no Mufato. Mufato, faz bem feito. E agora eu vou para um rápido intervalinho. No próximo bloco você vai continuar acompanhando a história do Marcelo. Essa história de superação e de alegria, né? Por tudo que ele está fazendo por essas crianças. E também aprender um pouco mais da nossa dica do bem. A dica do bem é o seguinte. A senhora em casa, depois a senhora me responde, depois do intervalo. Mas o que a senhora faz? A senhora lava aí a louça com uma bucha só ou com duas? O que? Uma? Duas? Bom, me responda depois do intervalo. Vamos lá. Voltamos com o Bem na Hora. 11 horas e 18 minutos. Esse programa do bem, que sempre está chamando você aí de casa, o quê? Para fazer o bem. E voltamos aqui com o nosso programa, com a história do Marcelo. Essa história bonita que a gente já viu no primeiro bloco. E agora queremos também ver o que a Viviane e o Juninho vão trazer para a gente. Nós vamos falar do Marcelo ou do tio Marcelo? Vamos falar do tio Marcelo. Porque hoje ele é fonte de inspiração para essa garotada nova do balé. Roda aí. Os passos que ajudaram o Marcelo a superar os desafios da vida, hoje servem de inspiração para os novos bailarinos. A missão é deixar o legado da arte que encanta e fortalece. Lições que Monique, que se prepara para se tornar professora de dança, faz questão de aprender com atenção. Ele sabe quando tem que ser exigente, sabe quando tem que dar uma puxada, quando a gente está cansado, precisa descansar. Ele entende, a gente sabe isso. É a melhor coisa no Marcelo. Juliana, que aos 31 anos começou a fazer balé, mostra que nunca é tarde para seguir um sonho, principalmente quando se tem um professor especialista em dar a volta por cima. É um exemplo de superação, acho que para qualquer um, em qualquer circunstância da vida. Pelo fato de você não abandonar aquilo que você ama, aquilo que você sonha, aquilo que você almeja para a sua vida. independente das condições, por mais que o mundo possa te dizer, não é para você, você ir atrás daquilo, do seu sonho, de se realizar, principalmente profissionalmente, é muito inspirador. Vânia buscava arte atrelada à disciplina, quando colocou a filha Ana Clara no balé. Aqui, encontrou muito mais do que esperava, com as aulas do professor Marcelo. O Marcelo, ele conseguiu, através da passagem das adversidades que a vida lhe propôs, fazer da arte de ensinar, trazer os princípios de persistência, dedicação, e tudo isso ele faz com muito amor. Continuar vivendo a alegria da arte, esse é o principal objetivo. Aposentar as sapatilhas, jamais! Pelo jeito, o balé vai continuar a sua vida para sempre. Ah, não vai sair. Morrer dançando bala, se Deus quiser. Morrer fazendo arte, fazendo dança. Morrer dançando bala, se Deus quiser. Marcelo, Ronan, vamos aplaudir o Marcelo, vamos aplaudir. Sabe o que mais me impressionou nessa história de vida? É que o Marcelo nunca desistiu. Às vezes você está em casa, passando por uma situação adversa, está pensando em jogar a toalha. Faça isso, não. Olhe o exemplo do Marcelo. Todo dia que chegamos para fazer o Bem na Hora, nos deparamos com esses seres humanos maravilhosos. Aí eu falo para você, sabe? Acredite sempre que você pode superar aquilo que você está passando no momento. Tá bom? Então eu fico muito feliz em saber que o Marcelo é um exemplo para tanta gente. Para tanta gente. Só tenho que aplaudir. Parabéns, Marcelo. Bom, gente, agora é hora da Dica do Bem. Opa, Dica do Bem. Eu perguntei para a senhora aí antes do intervalo se a senhora lava a louça com uma bucha ou com duas buchas. Preste atenção na nossa Dica do Bem. Oi, Hernandes. Para quem não me conhece, mais uma vez estou aqui. Meu nome é Cíntia. Sou da Facilita Organização. E a Dica do Bem de hoje é sobre as buchas e as louças, para a lava-louça. Hoje no mercado a gente encontra vários tipos de buchas, de várias cores, vários modelos, só espuminha ou essa mista. Então o que é legal a gente fazer? Ter uma bucha para cada coisa. Por quê? Para não contaminar. O que acontece no dia a dia da gente, na correria? Então a gente vai, lava uma panela que está lá com molho, com resíduo de carne, você faz um omelete, vai lavar a frigideira, você lava a bucha rapidinho, põe o detergente e vai lavar copo. E isso não fica legal. Mesmo você lavando a bucha, o cheiro, o resíduo, os germes acabam passando para o copo. A dica básica e simples, até porque a sua bucha vai durar mais e a sua louça vai se manter cada vez mais sem contaminação. São duas buchinhas simples, uma você escreve com essas canetas de tinta permanente, copos, e a outra você pode escrever geral, louça em geral, só para você diferenciar. A bucha de copo é só aquela. E a de... para panelas, pratos, talheres, toda essa loucinha que deixa um resíduo de alimento, de gordura, é uma bucha separada. Então, pessoal, essa foi a dica do bem de hoje. Para a sua cozinha, deixar a sua bucha durar mais, a sua louça cada vez mais limpa, livre de germes e contaminação. E por hoje é só. Até a próxima. Legal, que bela dica, né? Que bela dica. Muito obrigado, Cintia. Muito obrigado mesmo pela sua participação aqui, sempre com essas dicas maravilhosas para a senhora que está aí em casa. Muito bom mesmo. Ó, bem rapidinho aqui, deixa eu dar um abraço para a dona Tude. Oi, dona Tude, eu sei que a senhora vê o nosso programa sempre. Ela é mãe do Fabão, do Fabinho, mas para ela é o Binho. Então, olha, o Binho está aqui com a gente, viu? Está aqui com a gente. Muito obrigado, dona Tude. Felicidades para a senhora. Feliz aniversário. O que mais? A Lady de Fó Paraíso está vendo a gente também. Muito obrigado pela participação. No Face, quanta gente? Luciano, Maria Luisa, Adriano, Edson, Venâncio, desejando aí um bom feriado para todas as pessoas. Muito obrigado. Um abraço para os meus amigos de Jares da Nativa FM. Quem está lá vendo a gente é o Fábio, que me pediu um alô, o Rogério e também o Sidney. Vou estar aí com vocês hoje à noite, viu? Grande abraço para todos. Bom, e agora eu tenho um recado da nova campanha da qual o SBT Interior tem a honra de participar. Olha aqui. Estaremos durante o mês de novembro inteiro recebendo lenços, chapéus e bonés para doarmos para o Instituto Fios de Esperança, um projeto de amor. Gente, sabe para onde eles vão? Para pacientes em tratamento de câncer. E sabe o que é mais bonito? Você que tem aquele cabelão e quer fazer o bem, você pode doá-lo para os fios de esperança. Basta você ir, olha só, basta você ir até um salão da sua preferência e fazer o corte. Mas atenção, o cabelo precisa estar bem cuidado, a mecha precisa chegar com no mínimo 15 centímetros e não pode haver tintura depois do corte, tá? E é só levar em uma das sedes do SBT Interior. E o seu cabelo pode virar uma peruca linda para uma pessoa mais linda ainda. Olha que coisa boa. Então é hora de anotar os endereços do SBT Interior. Em Arassatuba fica na Avenida Prestes Maia 781, no bairro São Sebastião. Presidente Prudente, na Avenida Coronel José Soares Marcondes, 871, na Vila Maristela. E em São José do Rio Preto, na Rua Floriano Peixoto, 2233, Boa Vista. Legal? Olha que campanha, eu quero ver essa caixa aqui, viu, Bruno? Você que está mostrando, eu quero ver essa caixa aqui cheia, hein, gente? Se não der, a gente vai ter mais uma, mais outra. Se você é empresário e de repente fala, ô Hernandes, não dá para colocar uma caixa aqui no seu salão de cabeleireiro aí? Pode, é só você entrar em contato com a nossa produção, não há problema nenhum, tá bom? Vamos fazer isso durante o mês de novembro para ajudar essas pessoinhas maravilhosas que eu tenho certeza que vão superar esse trauma que estão passando, tá bom? Bela promoção essa, bela promoção. O que? 11h28 e meio, já estou indo embora? Já? Já passou o programa? Bom, antes de dar tchau, eu quero deixar um recadinho do bem aqui para você. Que o universo nos envie boas energias e que aquilo que não for do bem nem chegue perto da gente. Mas nem fique, não chegue perto, fique bem longe, bem longe, tá bom? Bem, na hora está terminando. Quero agradecer demais a presença sua, sempre vendo o programa. Amanhã estaremos aqui com um programa especial. Ah, gente, amanhã é sobre doação de sangue e medula óssea. É, porque doar é um ato de amor, né? Então fique agora com o momento do amor e cuidado. Depois é hora de ficar bem informado. A Jéssica Tábuas já está aqui para trazer tudo para você, as informações da nossa região. E aí depois, a Bira Filizola, com muita alegria, comandando o programa SBT em Você. Bom feriado, fiquem com Deus e até amanhã. E eu volto, é feriado, mas eu estou aqui, hein? Bom dia. E o segundo vale ouro não vai desperdiçar. Pense bem, quanto tempo você tem, quanto tempo você tem.